Todas as pessoas que são legais comigo desaparecem. É assim que a minha vida sempre foi. Sempre foi assim. É como se só fossem gentis comigo para desaparecerem. Mas por que você? Pra onde você foi? Como que eu... O que eu vou fazer? Nada. No fim das contas, não tem nada que eu possa fazer. Agora eu entendi por que você parecia tão triste enquanto via as coisas desaparecerem. Era um olhar que significava que não tinha nada que você pudesse fazer. Foi. Foi. uaum. Amém